Como ter mais energia com 5 incríveis vitaminas ricas em proteína? Como fazer isso? Bom, ter mais energia física e mental realmente é essencial para realizar todas as tarefas e todos os desafios que se apresentam durante o nosso dia, não é mesmo? Então, sentir as energias suficientes para cumprir em cada trabalho, por exemplo, é determinante para a gente manter a concentração e para a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Entretanto, os maus hábitos alimentares, o estresse, o cansaço pode diminuir ou interferir nesse desempenho. Por sorte, existem bebidas energéticas naturais que sem expor nossa saúde a efeitos indesejados ajudam o nosso corpo fazendo com que ele continue trabalhando sem inconveniente. E existem algumas vitaminas ricas em proteínas que, além de serem fontes de combustíveis, brindam o nosso organismo com uma grande variedade de nutrientes essenciais para melhorar a nossa saúde. Então, eu vou compartilhar com você algumas dicas sobre essas vitaminas, beleza? Primeira vitamina, vitamina de morango e iogurte. As vitaminas de morango e iogurte é uma bebida energética que, com poucas calorias, proporciona no nosso corpo uma grande quantidade significativa de proteína e de antioxidantes que melhoram a nossa saúde. A sua qualidade de ácidos graxos, essenciais, aminoácidos e minerais promove o rendimento físico e mental, o que mantém a produtividade durante o dia todo. Segundo, vitamina de maçã. Olha aí! Essa deliciosa receita de maçã e iogurte natural conta com uma grande quantidade significativa de proteínas que, quando assimiladas, melhoram o rendimento físico e mental, sobretudo ao realizar atividades de alta exigência. Então, junto com esses ingredientes combinados, também você pode colocar mel de abelha ou então colocar amêndoas, cujos nutrientes também ajudam a aumentar a energia do nosso corpo. Terceiro, vitamina de chocolate e aveia. A vitamina de chocolate e aveia contém antioxidantes, fibras, aminoácidos essenciais que ajudam a aumentar o nível de energia física e mental. As suas propriedades nutricionais aprimoram o rendimento mental e, por sua vez, ajudam a prevenir problemas de concentração e problemas de memória. Ainda que contém uma grande quantidade significativa de calorias, ingerida de forma moderada, pode controlar a ansiedade pela comida e o excesso de peso. Olha aí, outra maravilha. E vitamina de nozes com iogurte. Vitamina de nozes com iogurte é rica em proteína, ácido gráfico, essenciais e probióticos. Essa vitamina natural é uma opção saudável para recarregar as energias do nosso corpo. Os seus nutrientes melhoram a nossa saúde digestiva e, de quebra, mantém um bom rendimento físico e um bom rendimento mental. E vitamina de queijo com banana e leite. Ainda que algumas pessoas achem estranha incluir queijo em vitamina, na verdade, é uma opção deliciosa e boa para brindar o corpo com uma quantidade importante de proteínas. Essa receita é recomendada, sabe para quê? Para desportistas e pessoas cujo trabalho seja de grande exigência física, dado que ela contribui ao aumento da massa muscular, enquanto aumenta a produtividade. Bom, ao invés de comprar bebidas energéticas comerciais, então desfrute dessas saudáveis opções e tenha um dia mais produtivo. Eu achei muito legal isso aqui. Eu decidi compartilhar com você, porque eu acho que isso aqui é importante. A gente, às vezes, fica comprando. Ah, eu comprei isso, não sei o quê. A gente fica comprando esses produtos por aí, que não tem nada a ver. Então, estão aí as dicas de como você pode ter um alimento muito mais saudável, e tem muito mais energia. Assim como eu compartilhei com você, gostaria que você também compartilhasse com outras pessoas. Vamos levar essa informação para frente. Hoje, a nossa sociedade está precisando disso, de uma conscientização de como cuidar do nosso corpo de uma maneira mais saudável. É isso? Eu gostaria também que você curtisse. Vai lá na mãozinha, dá uma curtidinha. É bom a gente saber que as pessoas estão curtindo. E se você ainda não conhece o meu programa Jovem Depois 40, programa fechado, exclusivo só para assinantes. Se você ainda não conhece, no vídeo em cima ou embaixo tem um link aí. Clica aí, você vai numa página e lá tem um vídeo lá de 20 minutinhos. Eu te explico em detalhes como tudo isso funciona. E aí você decide se você quer participar ou não. Ok? De qualquer modo, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.